Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrará de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre A olhar com Teu, meu Mestre Perdoar com Teu, meu Mestre Perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com o Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumplir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu